E aí pessoal do Nova Geração Games, beleza? Aqui é o Cesar falando. Tamo aí com um vídeo do FIFA 14, vou passar algumas informações básicas sobre eles. Como estão vendo aí, EA Sports Ignate. O que é esse Ignate? Essa é a nova engine que a Electronic Arts possui, exclusivo para a Xbox One. E dizem que melhora, pouca coisa, mas melhora os jogos graficamente e tudo mais. Não vi ainda um FIFA 14 do Play 4, não sei. Mas acho que não deve ser muita coisa. Mas só sei que é exclusivo para a Microsoft. Então todos os jogos aí da Electronic Arts vão utilizar esse sistema, essa engine, quer dizer, da Ignate. Espero, esperamos que seja algo interessante. Bom, estamos aí, ó, iniciando minha conta. Quem quiser jogar comigo, tem um time no ProClubes aí. É o MastersBR, com o logo do Bayern de Munique. A minha GameTarget é The First 2009. Vai ter ele em cima ali, sou colorado, vai estar lá do lado do meu simul, lá em cima, ó. The First 2009. Quem quiser, me adiciona aí. Vamos jogar. Jogamos normalmente durante a semana aí, após as 10, 10 e meia. Temos, estamos num time grande. E jogamos bastante aí, o pessoal é bom. Estamos na sexta divisão. Estamos evoluindo. Começamos, aqui, uma semana, eu acho. Uma semana e pouco. Hoje é, que dia é hoje? Aqui já respondo. Hoje é 25 de janeiro, é? Faz uns 10 dias que começamos aí. E estamos aí na tela inicial do FIFA. Eu estou jogando o Carreira. A citação é, estou jogando a Libertadores neste modo Carreira, que se chama Latina América. Já foi anunciado que o FIFA 15 terá a Libertadores oficialmente e a UEFA Champions League. Como estão vendo aí, eu vou enfrentar o time do Colo Colo, pela Liga Latina, Latina América, Copa Latina América. É, coisa, né? Já estou iniciando a segunda temporada com o meu time. Tenho jogadores diferentes aí. Neilton, Alexandre Pato. O Rafael Sobbs. Tem uns carinha interessante. Mas assim, o que eu achei do jogo? O jogo eu gostei muito. Sou fifeiro. Mas, não sou aquele cara que não gosta do PES, mas pelo contrário. O PES, pra mim, teve o seu auge. Play 2. Então, o que acontece? Do FIFA 2002 ao FIFA 2011, um bom tempo aí, eu não joguei o FIFA. Não joguei FIFA. Fiquei no PES. Tinha ficado jateado, o FIFA também tinha piorado, o PES estava muito bom. Mas, depois de 2011, 2010, 2011, que o PES, na realidade, já deu uma decaída aí no 2010, mas deu pra jogar, foi tranquilo. E eu comecei a jogar o FIFA 2011, que me agradou bastante, algumas coisas graficamente. Mas esse FIFA 14, pra mim, tá sendo algo incrível. O que que tá me chamando a atenção? São os gráficos, as animações, tão muito boas. Então, eu recomendo. Quem quer jogar um jogo bom, de futebol, recomendo jogar o FIFA 14. É um baita jogo. Gigante. O meu é em mídia digital. Eu não comprei ainda, eu não comprei o jogo em DVD, em Blu-ray, no caso. Porque, ele não é em português. Mas, quem quiser guardar um pouquinho mais, logo terá. Recomendo comprar mídia digital. Beleza? Logo a gente volta aí com mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Aí, curte aí o canal, compartilha. E valeu. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL